A entrada para a casa do mestre, usada pelo servo... Ah, tem mecanismos aqui... Vamos dar uma olhada na porta. Então não é na porta. Não está deixando. Então tá. Vamos ver os mecanismos. Deve ser um sino. Parece que a parte superior pode ser girada. Eu não vou mentir. No celular eu demorei muito tempo para descobrir essa roda debaixo. Nossa, mas eu demorei uma meia hora. Eu perdi para tentar descobrir o que eu tinha que fazer para rodar. Pô, só meia hora? Então tá rapidinho. Opa, vira para esse lado. Ok, obrigado. Esse é o tutorial. Passei meia hora para descobrir o tutorial. Entendeu? Sistema para encaixar. High level game. É, o jogo não é. Caraca, chave maluca. Procurei um lugar onde colocar a chave. É, eu vi isso. Eu juro que ter rumo por tanto suficiente para saber onde vai as coisas. Oh, que pariu. Oh, esse é o monóculo. Espera aí, gente. Um beijinho. Hummm. Esquipa o botão dela. Maravilha. Ok, então. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar nesse espaço aqui. Então tá. Vamos começar pela estrada. Deixa-te tuir. Oh, saquei. Oh. Há uma fechadura. Tá, eu não tenho a chave. Já examinou aquele medalhão que você pegou? Outra fechadura. Não, verdade. Eu não examinei, não. Pega a clássica de The Room. Eu sei, porque eu tava querendo olhar em volta. Ah. Ah, aqui. Achei. Tá bom. Achei. Eu sabia que essa estátua ia ter alguma coisa. Oh. Tá. Oh. Le cabece. Abra sua mente. Olha que essa salinha aí você não mexeu nem metade. Ela fica pior. Eu imagino. Oh, isso é uma HV. Oh, tá vendo isso aqui que tem que montar? Ah, engenheiro. Oh. Oh, manopla do Thanos. Pega joias, rápido. Impossível. Na verdade você agora pegou sua relíquia. Relíquia? Eu realmente vou usar essa luva? Não. Sim. Estralhe os dedos, rápido. Então, eu não sei como usar a luva. Não sei se eu uso óleo automática ou... E a lente... Não. Usa lente. A lente é o seu... A luva é o seu monóculo. E... Tá, eu sei. Eu sei. Eu sei. Só que... Eu já olhei aqui em volta. Ah, já olhou. E outra. Chegou a pizza. Ok. Só quero um pedaço, hein? Aguenta aí. Ah, eu mando pro Sedex. Aguenta aí. Pô, ele sempre fala essa de mandar pro Sedex. Nunca chega. E nunca manda. Ahehehehehehe. AHAHAHAHAHAHAHAHA! HUH! AGUOTCH. Ok! AGUOTCH. AGUIT! 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 Hum. Dominovah! Não Não é? Isso aqui está quebrado Agora é o movimento Tá bom? O que é que... Ah, o que é uma estrelinha? Isso aqui vai abrir Ah, eu achei Jesus do céu, o tamanho dessa peça Ou não seja necessário mesmo Bonito Ah, e você está revelando A chave Por favor, não Eu não joguei Silent Hill Mas eu estou ligado desse puzzle Meu Deus Eu literalmente vou ver a pessoa caminhando Bom, esse aqui é o Leonardo da Vinci Com certeza Tá bom Eu já entendi Tem um botão aqui Sim Agora, até que foi bem de boa Tinha alguém ali em cima? Não Eu não tinha visto Só vi Fui quando o cara andou Ah, ok Mais alguém além de mim Sabe a entrada da oficina Beleza Bonequinhas Bonequinhas Hum Tá bom Tá bom Tá bom, obrigado Descendo, subindo Oh, tem a bandeira do texto Ok Eu vi aquilo lá Eu já ia ser o próximo Oh, ok Ah, agora isso abriu Ok Eu quero Oh Oh Caralho Calculou até isso Começar por aqui Pelo óbvio, né Oh Ah, tá O de baixo O de baixo Que é fixo É o fixo É a base É isso que eu estava procurando Caralho É o botão errado É o botão direito Pra afastar Que eu estou apertando sem querer Ou foi Tem duas bases Fica fácil, né Colocar e virar É Encaixar e virar isso aqui Ah, não dá pra ver E volta Ah, acho que é por isso que não entra Era por isso que eu não estava entrando no negócio Precisa disso Ah, vá se foda Aí ele ajeita certinho Hum, eu estou olhando Um ponto aqui 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 Oh Poguei Ah, aqui, aqui. Zurra! Zurra-gui! Zurra-gui! Me lembrou a música do Rammstein. Nisso daqui na... Oh! Ué, isso aqui eu não mexo, não? Oh! A lente do passado. Isso aqui é uma mensagem queimada. O miserável é um gen... Gaspar, eu sei que você já jogou esse jogo, mas calma aí, não precisa ficar dando mais dicas do que o jogo tá dando. Eu acho que o primeiro ali de cima, eu acho que ele é terra, porque ele tá mais ou menos no meio, lá de cima. Ele não tá muito no topo, então eu vou tentar terra, né, naquele lado. Bom, depois eu vejo aqui embaixo. Lindo! Isso aqui é Sidus. Oh! Arca. Pois é. Lapis... Lapis! Nem coloca direito o negócio, já vai. Lapis! Linda! Hum... Isso aqui é um buraco pra poder encaixar uma peça. Tá, eu acho que fiz isso aqui antes do tempo. Mas não tem problema. Tá, tá aí. Não. É... 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 Obrigado. O formato aqui é muito de... Vai colocar ali embaixo. É... É isso aqui mesmo. Porque entrou. Tente conquistar todo o mapa da Europa. Você só pode se mover entre os países ligados com os suíços. Lembre-se que você só pode conquistar um país se seu exército for maior. Você começa na Sardemba. Sardemba. Com 31 soldados. Hum... Tá... Como vai funcionar isso daqui? Não sei. Oh! É isso que eu tava tentando mexer, cara. Agora eu posso abrir. Ah! E caramba! Aqui é a entrada. Oh! Vem! Obrigado. Uou! Que? 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 Oh! Tava faltando uma torre. Então a lógica era você pegar o seu número maior e atacar o número menor possível. Pra você ter menos perdas possíveis. Ah! Ok! Deserto do Sahara! Hum... Já sei onde vai isso. Abre-te sesamo. Abre-te sesamo. Pega isso. Ah! Ah, tá. Achei que isso aqui era uma... Isso é uma peça pra pegar, mas eu achava que era tudo. Ou é esse? Não! Tá. É esse aqui então. Não? Não é nenhum dos dois? O dos dois? Esse? Esse faz sentido. Não. É esse aqui. Ah, dá a corda aqui. Oh! Uma joia do infinito! Oh! Oh! Puta! Que pariu! Eu sei que brinquedo é esse. Angelinho, você sabe que brinquedo é esse? Não. Tá ligado aquele brinquedo de criança onde tem três pilares, aí um dos pilares é preenchido para os anéis do maior na base para o menor em cima. Você tem que mover tudo de um lado para o outro. Só que você não pode colocar uma peça maior em cima de uma menor. Seis e meiais horas de uma vez para... Ai, cara... Puta! Ou se é o que falta aqui? Que pariu? É essa? Dois globos e um só? Ok... Tava perto! Eu vou botar minha p*** em você Eu esperava um manequim atrás dessas cortinas Eu tô tentando clicar duas vezes nos lugares WTF, ok? Tá bom então, né? Tá bom, não era a intenção, mas já que você deixou Eu nem sei onde é isso Triângulo, quadrado, diamante Oh, lá na base tinha um triângulo Isso era uma peça? É, acharam que era pra rodar isso Tá bom, a ordem 4, 2, 1, 3 Foi... Eu coloco o 2, coloco o 4, vira o zoom e o 3 pra lá Tá pronto, encaixou, eu faço isso aí Ahn... Oi? Oh, aquilo era um botão, eu apertei se quer Isso me... Eu acho que na verdade tinha um puzzle presente com esse e algum dos termômetros Isto e isto Abra-te WTF, raiz disso? Oh, eu vou montar o círculo nesse, né? Ah, pro outro lado, ok Ocupando o mesmo, o mesmo enche no centro, né? Oh Eu sei exatamente Deixa eu só ver se tem alguma coisa escondida aqui Eu sei, eu sei, eu sei Tô só vendo se aqui tem algum segredinho nessa gavetinha Não, não tem Puta Você quer aparecer uma chave ou uma massa? Chave com cabeça de cruz Ok, colega Só enfia aí e roda Oh, ok Isso era um parafuso Tessa, tessa, tessa O que mais você vai abrir? Já abri tudo aqui É o quê? Excuse me Cabeça de body Um baita de um parafuso Posso encaixar isso aqui Isso aqui tem algum segredo Oh, peraí Ah, ok Achei de minha cabeça de body Achei um escudo Alça metálica O lugar que eu jogo Só deixa eu olhar Não brincar Roda, roda, vira Acho Ah Oh, achei Eu vi Caralho Ah, tá bom A igreja vai virar um transformer Oi Oi Ah, olha aqui Assim E assim Jesus de Nazaré Sai daí Eu nem cliquei nisso Mas ok, jogo Ah, eu já tinha suspeitado Que essa ponta estava estranha Canivete? Ah Ah Ah, ok Ai Meu Oh Ah, tem que ser no tempo Sério Obrigado Tá bom Essa aqui é a caixa do nulo Não Vou fazer a torre Eiffel aqui Peraí Peso Isso é um peso Tá, onde eu enfio essas bagaça Não respondam Poo Eiffel Deixe Peraí Pastor Pasis Deixe Peraí Cool Hei Peraí